Guimão, pô, é melhor com o Guimão não, pô, tem cobre aí debaixo das folhas. Na entrada não tem nada? Tem na entrada que a galera tá transmitando. Vamos pôr a companhia aí ó, abre até tudo aí se ela for inserir assim. Acabando é que você não vai para o seu lado. Se for prego ou a gente vai perder tempo? Se for prego ou não? É não? Essa avena ali é toda aí agora. Pera aí. A parte, a parte tá ali.